Vamos começar? Vamos começar! Oi gente! E aí, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá cheio de dicas Eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês aqui Que eu comprei e que eu ganhei Que eu acho que pode servir de dica, de inspiração pra você Tem coisinha pra casa, tem coisa pessoal Pessoal? Tem coisa assim, de uso pessoal Tem coisa de decoração Tem coisa pra pôr no pé Tem um monte de coisa, eu espero que vocês gostem Antes de começar a mostrar as comprinhas e os presentinhos Eu quero te convidar pra se inscrever aqui no canal Se você não for inscrito Deixa muito like aqui no vídeo Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo de comprinhas De mostrando produto Também deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? Eu descobri uma lojinha, gente Muita coisa, muita coisa legal mesmo Sabe, coisa legal Tem nessa lojinha E eu tava passando por lá e eu entrei pra conhecer E foi lá minha primeira comprinha Eu comprei essa garrafinha lá Ela é plástica, aquele plástico mais duro Eu sou a doida da garrafinha, né? Então eu adoro essas garrafinhas E eu paguei R$9,99 Olha aqui, ó O nome da loja é Casa Mania Eu comprei também esses dois paldinhos, assim Cestinhos, né? Vou colocar meus pincéis Que tá tudo bagunçado lá no banheiro Daqui o preço R$2,99 cada um Agora eu vou mostrar uma comprinha pra vocês, assim Muito, muito especial Porque é algo feito à mão E eu fiz essa comprinha da Val Do canal Diário da Val E vocês vão ver só Que coisa mais linda do mundo É só, gente Eu não sei falar esse nome direito Eu acho que o nome disso aqui é Suplá Que é pra você apoiar o seu prato Pra você fazer uma mesa de jantar Eu comprei quatro Nessa cor rosa chá Que eu acho maravilhosa Eu vou aproximar pra vocês verem Olha só, é perfeito O crochê Muito, muito lindo Muito delicado Simplesmente lindo E ela tem uma lojinha no Instagram Que eu vou deixar pra vocês aqui agora Se interessar, vai lá Visita a lojinha dela no Instagram Entre em contato Porque ela é muito maravilhosa Muito caprichosa Vale muito a pena Agora eu já vou engatar nos presentes Ela me deu de presente Esses porta-copos aqui Olha só que delicadeza, gente É muita fofura É muito lindo Além dos porta-copos Ela me deu um saquinho, olha Com quatro porta-guarda-napos Olha isso, gente Olha que coisa maravilhosa Eu adoro gravar com essa câmera Que eu consigo focar bastante Pra vocês verem os detalhes Olha que capricho Olha só Ela não é a coisa mais linda Eu ganhei um outro presente Que simplesmente Eu fiquei encantada Que foi da minha prima, Aline Só a caixinha já é maravilhosa E trouxe um presente Assim que Eu nunca pensei Que ela fosse Pensar nisso E é uma dica Pra você dar Pra alguém que gosta muito De uma coisa Você dá uma coisa Pra essa pessoa Personalizada Bota reparo Bota reparo Nisso aqui Olha só O que a Aline me deu Ela me deu uma xícara Da Emily Tem meu nome aqui no cantinho É ou não é demais? Tô com medo até de usar E da xícara quebrar Porque eu sou meia desastrada Eu tô apaixonada Ela me deu também Esse anel de caveirinha Cheio de strass Olha só Que gracinha Eu amei Amei Eu ganhei esse presentinho Aqui do meu irmão Thiago Isso é uma coisa confortável Põe no teu pé E parece que você tá descalça É esse sapatinho aqui É da marca Grandene E o modelo é Zaxi City Eu tô falando Porque realmente Eu gostei muito Uma sapatilha Toda furadinha Parece um cheiro Que lembra infância É assim que eu Descreveria esse cheirinho O soladinho Também é preto A bordinha Aqui na frente É branca Fica Lembra um tenezinho Né? Tem uma borboletinha Aqui no canto Que dá todo um charme E é muito Muito fofo Muito Parece que você tá Andando descalça Olha só O quanto ela é flexível É fofinha Vale muito Muito a pena procurar Pra quem gosta De sapatinho baixo Assim Pra usar no dia a dia Adorei Esses presentinhos Que eu vou mostrar Pra vocês agora É de uma seguidora Aqui do canal Eu conheci ela No encontrinho Onde eu fui Nesse encontrinho Que foi o encontrinho Do Diário da Val Ela virou uma seguidora Assim Assido Aqui do canal E mais do que isso Ela virou uma amiga O nome dela é Valéria Um poço de carinho Sabe? Ela comenta em todos os vídeos Ela tá aqui sempre Ela tá nas redes sociais Me acompanhando Sempre tão carinhosa Eu vou mostrar Como ela é doida Porque ela me deu muita coisa Gente Eu não sabia nem o que fazer Eu vou mostrar pra vocês Olha só o que ela fez Olha só gente Que coisa mais linda Ela comprou um suporte Pra colocar as cápsulas E ela pintou E ela decorou Olha só Que coisa mais Delicada E linda E caprichosa Olha só as pedrinhas Que ela colocou Cheio de brilho Doida pra usar E eu não usei ainda Porque eu queria mostrar pra vocês Olha só gente Ela me deu esse joguinho aqui De tapete de banheiro Eu adoro essa cor Combina com tudo né E uma estampa floral Maravilhosa E olha que legal Atrás ele é antiderrapante É um material muito bom mesmo E é dessa marca aqui ó Tapete Tigra Ela me deu esse baldinho aqui Com vela Que é a coisa mais cheirosa Do mundo Esse aqui eu também deixei aqui na sala E coloquei aqui de volta Pra vocês verem É um porta vela Pra colocar aquelas velas compridas Sabe Eu preciso comprar essa vela Muito linda Mas eu deixei no cantinho Só enfeitando Dois paninhos de prato Um com tema do Natal E o outro Todo colorido Que combina com a minha cozinha Que a minha cozinha Tem os temas em vermelho Esse aqui eu não mexi Não tirei nem do saquinho Porque eu queria mostrar pra vocês Que é uma galinha Com os pintinhos Com dois pintinhos Pintado a mão É muito lindo Ela me deu essas duas Arvorezinhas Que eu deixei aqui na minha estante Com tema de Natal Que foi ela mesma que pintou Uma dourada, outra vermelha Ficou aqui Enfeitando o meu Natal Essa caixinha aqui Eu tava aqui em casa Tá trabalhando E de repente toca o interfone E eu mostrei tudo no Snapchat Pra vocês ao vivo Na hora que aconteceu Mas eu guardei aqui Não usei nada Porque eu queria mostrar pra vocês O carinho Né O que me presenteou com essa caixinha Foi a Cris A Cris Nazário Ela também tem canal aqui no Youtube Conseguiu meu endereço com a Aninha Do canal 7 Sentidos E aí ela me fez uma surpresa E até cartinha ela mandou Ela me mandou uma agenda Onde ela colocou aqui o logo do meu canal Com certeza eu vou usar muito Ela me mandou esse pacotinho Com duas coisas Que é muito característica Aqui em mim Quem me segue sabe Que são as unhas Que eu gosto muito de esmalte colorido De esmalte diferente E aqui no cantinho Ela me mandou um batom na cor roxa Que eu adoro batom roxo Alguns vídeos aqui no canal Eu usando o batom Algumas fotos minhas no Instagram Com batom roxo E ela toda carinhosa Prestou atenção nisso O verdinho é da Risqué O laranja é da Avon Esse outro azul aqui também é da Risqué E esse mais escuro aqui É uma marca chamada Cora Então quem gosta de cor diferente assim Como eu Fica a dica aqui dos esmaltes Ela me mandou um monte de frufru de cabelo Olha só Um mais lindo que o outro Olha esse aqui Ela também me mandou um pano de prato Lindo Muito lindo A estampa é uma galinha E olha que coisa mais linda Que trabalho mais delicado Uma grande surpresa receber isso pelo correio Tocou o interfone E o Fran começou a gritar Você comprou coisa? É o chinês? Eu compro às vezes do AliExpress E chega umas coisinhas aqui E eu Não, não comprei nada Tá bom Último e não menos importante Eu recebi um carinho pelo correio Assim E já é a segunda vez que eu recebo Dessa mesma pessoa E ela me mandou um cartão de Natal Assim A coisa mais fofa do mundo Eu vou só mostrar pra vocês Claro que eu não vou ler Se você presta atenção nos detalhes Olha a fita que ela usou Pra fechar o cartão Olha a fita Aqui, gente A fita Vê se pode É muito carinho Sabe? É muito cuidado E ela me escreveu coisas lindas Falando da Vanessa Pedral Ela também tem canal aqui no YouTube Ela tem blog Muito carinhosa Gostosa de conversar Sabe? E a Van, gente Ela também tem uma lojinha Ela tem uma lojinha de carimbos Ela faz vários carimbos fofos Carimbo de tudo que é jeito Eu vou deixar o contato dela aqui Pra vocês entrarem em contato Pra quem se interessar Olha esse carimbo aqui Que ela colocou no cartão Pra vocês que gostam, assim De artigo de papelaria De carimbo Ela tá com uma lojinha bem legal E ela é muito confiável Assim, vocês podem Podem ir lá sem medo Porque ela é muito Muito 10 Bom, gente Isso aqui é outro dia já Não sei o que aconteceu Com o cartão de memória Mas na hora de editar Eu percebi que Não tava lá o fechamento do vídeo Vim agradecer a você Que assistiu até o final Pra vocês Que esses presentes Que vocês viram Eu fiquei muito feliz em receber Mas eu fico muito feliz também Por você que tá aí do outro lado E tá me assistindo Tá comentando Deixando like Compartilhando com seus amigos Isso pra mim é um presente enorme Aqui com vocês todos os dias Muito, muito obrigada Por cada um de vocês Que tá aqui comigo Me fazendo companhia Essa troca aqui Que a gente tem Não tem preço Então a gente se vê No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Das dicas Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau